Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodopsi. Essa é a segunda parte do tema de observabilidade em primeiro lugar, material extraído do curso de Prodopsi, não só para os alunos, mas que todos conheçam a abordagem e estratégia com que tratamos o tema, trazendo a observabilidade para o protagonismo e liderando toda a execução de melhoria de maturidade e ajustando o metabolismo da empresa, guiado por esse princípio de observabilidade em primeiro lugar. O formato do curso é bem lúdico. A gente acompanha o Joey, um personagem fictício e baseado em fatos reais, desde a sua entrada em um grande varejista, Magazine Ceará, e enfrentando todos os desafios que o Joey tem e como ele aplica o Prodopsi nas três vertentes, desde o Prodopsi Solo, que foi o tema do primeiro vídeo, e o Prodopsi Team, que é o tema desse vídeo. Toda a extensão ao conceito de observabilidade, a gente estuda no curso e em demais materiais aqui no canal e no site da Produto Reativo, onde eu coloco vários temas e textos ali associados ao tema de Prodopsi. Então, vamos para a segunda parte. Então, continuando de onde paramos, continuo aqui no cantinho, só contando a história e acompanhando junto com vocês o que o Joey começou a construir nesse grande varejista. A primeira parte foi realmente visualizar. A primeira parte do conceito de observabilidade em primeiro lugar é começar a construir um ambiente informativo. Vai ter um momento que o Joey sente a necessidade de estruturar e colocar equipes dedicadas a melhorar aquele metabolismo da sua organização, aquele metabolismo organizacional. E para isso, o Joey avança no conceito de observabilidade, já preparando a transição do Prodopsi Solo para o Prodopsi Team e preparando a transição de construção de um ambiente informativo, que auxilia a todos para boas tomadas de decisões, para um modelo onde ele consegue aplicar de forma cadeciada e contínua uma melhoria gradativa da maturidade das capabilidades. Assista o vídeo inicial para você entender um pouco dessa continuação, porque a base nasce lá e a gente continua aqui. Bom, o Joey já criou um bom ambiente informativo, ele já sabe qual tipo de operação que ele tem, ele já mapeou as fragilidades, a maturidade das aplicações, dos temas que ele vem trabalhando. Então, ele vai trabalhando tema a tema, ensinando o seu time como fazer aquele mapeamento, como criar um ambiente informativo dos seus temas, só que ele precisa agora avançar rápido. E o Joey traz para ajudá-lo o John, que é um SRE super maduro e que ele conhece Prodopsi, não só conhece, como ele é o que chamamos no Prodopsi de um PRE. É um Prodopsi Reliability Engineer. Ou seja, mais do que um SRE, o PRE é um profissional que entende como o Prodopsi resolve os problemas da empresa e traz a visão do negócio, desdobrando aquelas quatro dimensões que nós comentamos no vídeo passado. Os interesses da empresa, os interesses do cliente, os interesses da tecnologia e das equipes que montam aquele negócio em cada um dos produtos. E aí o Joey entende muito bem, e ele falou para a gente, que o modelo da Magazine Ceará é aquele modelo de TI bem tradicional, onde qualquer CIO vai conhecer e reconhecer a estrutura, um modelo de projeto de sustentação, muito orgânico e direcionado pelo orçamento em CAPEX e OPEX, então na evolução natural e veio funcionando bem até hoje. Só que como o Joey precisa agilizar as entregas e criar uma jornada de upstream que seja automatizada, ele precisa criar estruturas e equipes que saibam trabalhar no formato de produto numa entrega contínua. Mesmo numa cultura guiada por produto, projetos sempre vão existir. E o Joey entende isso e sabe muito bem que vai aplicar as técnicas de gestão de projeto quando for necessário, mas ele precisa partir rápido para uma construção de produto. O Joey começou lá atrás junto comigo, com o John, e ele entende muito bem, e a gente foi avançando desde a época que a gente discutia sobre Domain Driven Design como contexto. De alguma forma, não entendemos como isso causou uma disfunção, e foi até criado cargos e ação de fazer DDD, que é impressionante. O Joey encontrou isso, inclusive na Magazine, que não faz o menor sentido, dado que Domain Driven Design era uma abordagem, não uma técnica ou método. Era uma abordagem, que significa que você inverte princípios, você inverte valores, e o valor do Domain Driven Design era justamente que o código representasse o mais próximo possível da organização de negócio da companhia. E aí, sem me aprofundar muito, o Joey percebe que até a visão de Domain Driven Design é deturpada. Com todo o avanço na construção de engenharia de produto digital, as pessoas criam minicascatas e tentam justificar que aquilo está com uma visão de produto quando a própria estrutura não conversa nem sua entrega à operação com toda a execução do negócio. Então, ele precisa voltar para as origens, trazer o Domain Driven Design junto com as equipes de arquitetura para demonstrar que as aplicações, elas não vão ser simplesmente mudadas do dia para a noite para se adequar à estrutura e à cultura de como a empresa faz negócio. Mas que ele precisa dar um passo além e começar a mapear quais são as estruturas que representam e conversam com o cliente. Ele chega na Magazine Ceará e ele percebe que é aplicar o famigerado modelo Spotify e piorou a estrutura da empresa. A estrutura da empresa sempre foi muito tradicional, TI tradicional, e quando colocaram o modelo Spotify em cima, criou-se mais ruído, porque agora eu tenho chefe tanto na horizontal como na vertical. E praticamente as pessoas perderam a noção de que respondem para quem e o que é que aquelas estruturas artificiais que foram criadas conversavam com o negócio. O modelo do projeto de sustentação do passado conversava diretamente com o negócio porque foi evoluído durante 30, 50 anos daquela forma e simplesmente se chegou no modelo idealista onde se acreditou que aplicar um determinado modelo respeitaria e melhoraria a geração de novos negócios e o que aconteceu foi que piorou tudo. Então o Joey percebeu que não adiantaria criar uma nova estrutura, nem tentar impor mudanças. Na verdade ele precisava entender as dimensões dos produtos que são oferecidos aos clientes, quem são os dados protagonistas, quem são os dados de apoio, como é que as partes do produto são compostas, como é o fluxo, o time. Dado que ele já tinha um bom mapeamento sobre como isso funcionava, um prodotec já para cada uma das teses de negócio, o Joey começou a, com a ajuda do Joey, criar pequenas células ou pequenas estruturas direcionadas para a entrega, respeitando a cultura de projetos, mas direcionadas para as entregas do negócio, do pedido do negócio em relação ao cliente e começar, aos poucos, ao invés de mudar a estrutura, mudar a entrega. Como a entrega deveria representar aquela estrutura de negócio antes de pensar em estrutura. E os times, mesmo guiados a projetos de sustentação, ele conseguiria montar células rápidas, seguindo ali os best patterns do Tintopologist, e colocar equipes que fossem necessárias em determinados pontos, nem que essas equipes fossem temporárias, só durante o projeto ou só durante uma fase do projeto, e essas equipes começarem a conectar toda aquela visão que estava sendo desenhada de como eu vou entregar o valor para o cliente com a esteira de entrega durante esses projetos, sem propor grandes mudanças. E para isso, já pavimentar a cultura de como equipes de produto seriam organizadas. O Joey combateu uma série de vieses. Quando ele entrou na Magazine Ceará, existia um movimento de juntar várias equipes, simplesmente por opiniões. E o Joey conhece muito bem, ele já trabalhou em vários varejistas, ele entende e reforça que o ponto da entrega é muito importante. Então, quando a gente traz observabilidade para o primeiro lugar, é simplesmente também para ajudar a mapear a entrega que é possível. Quando eu olho a operação completa da empresa e eu vejo como a equipe entrega, eu vou ter uma noção clara agora de como eu vou posicionar as peças. E por isso, o conceito de observabilidade em primeiro lugar, muito além do que as pessoas entendem e compreendem como observabilidade. Inclusive, entender durante essa observabilidade como é composto os produtos, mas principalmente como os roadmaps relativos aos temas entregues aos clientes forçam uma configuração de produto. Pegar um exemplo claro que o Joey me contou. Eu tinha uma equipe de... Tinha um catálogo para o marketplace da companhia e tinha um catálogo para o e-commerce. E todo mundo queria juntar numa mesma equipe. O Joey já com bastante experiência sabendo que isso não ia dar certo, mapeou e demonstrou que a entrega para cada uma das equipes ela tinha uma velocidade diferente. Por quê? O cliente do marketplace tinha outras pessoas como o lojista que necessitam de uma série de funcionalidades que não fazem sentido para o e-commerce e puxa o roadmap para uma cadência diferente. Então, na hora que ele mapeou as diferenças colocou o roadmap e as necessidades de cada persona ele começou a ampliar o seu ambiente informativo para levar para o negócio junto com a arquitetura com os engenheiros ele demonstrou que não fazia sentido criar um projeto para unificar um único catálogo e sim continuar preparando o seu modelo de entrega para casar com o modelo de entrega do serviço com o cliente na velocidade do time to market que o negócio precisava e daí o John ajudou o Joey a mapear mesmo com equipes temporárias esses contextos que requerem uma velocidade e um roadmap específico dado uma necessidade com as pessoas do negócio contexto X requer uma entrega especializada equipe dedicada de forma orgânica mas o Joey sabe que vai muito além aquela história de time que constrói é o time que opera numa situação como essa ele demora a acontecer porque a estrutura como a empresa foi construída e como todo mundo já está acostumado no seu formato de operação requer outras abordagens então o Prodopsi a gente acopla duas jornadas uma jornada onde eu tenho um assessment contínuo a observabilidade ela é infinita ela continua em toda mudança necessária em tudo que acontece ela é viva eu preciso observar além do monitorar eu preciso verificar como a entrega do serviço para os clientes está sendo feita como ela ela é sugerida quais as necessidades que precisam de mudança durante o tempo ao mesmo tempo que eu tenho uma outra jornada onde a gente de forma diligente observa e implementa as mudanças necessárias que requerem para a entrega com excelência ao cliente dado isso John volta de novo a olhar sua operação e ele percebe o seguinte aquele modelo tradicional que a gente discutiu no vídeo 1 tem um N3 que já tem ferramentas então as ferramentas elas já me dão aquelas métricas iniciais como os sinais de ouro os sinais dourados golden signals que já dá de gratuito ali na hora que você pluga todas as aplicações mas isso não é suficiente na hora que você vai para um N2 por exemplo e isso varia bastante de empresa para empresa o John percebe que o N2 aqui na magazine ainda é muito N1 o N2 no máximo faz algumas consultas em banco no máximo ele ajuda a triar algum problema e o acionamento do N3 é muito alto apesar de que tem times que fazem todo o primeiro combate numa jornada de N1 e N2 antes de acionar a equipe que mantém o produto e aí a ideia do John é levar o N2 para um nível acima levar o N2 para ajudar a estruturar playbooks para o N1 atuar de forma mais rápida ao mesmo tempo que o N2 apoiado já por métricas como o Dora consegue acompanhar a saúde das equipes e prever e antecipar muitos dos problemas que podem acontecer sem acionar ou acionar minimamente a equipe de desenvolvimento lembrem que a empresa ainda funciona no projeto no modelo projeto sustentação e de forma gradual o John vai transferir essa cultura para uma cultura time que constrói é o time que opera sabendo que nunca vai ser perfeito dado todo o legado da história da empresa mas quanto mais ele enriquece e empodera o N2 mais fácil ele vai proteger o N3 que são as equipes de desenvolvimento mesmo ele tendo uma equipe de sustentação ele pode transformar essa equipe de sustentação N3 em times de produto e esse N3 que é a ideia de transformar num time de produto realmente fazer uma transformação digital vai se envolver agora diretamente com o negócio e com as solicitações de mudança do negócio numa cadência de acompanhamento vivo trazendo a cultura de produto e não só sustentação ou seja evolução do produto então pela operação o Joey percebe que se ele amadurecer todo esse estágio se ele amadurecer toda essa abordagem entendendo aonde quer chegar aqui não tem certo nem errado mas sim da onde ele está para onde ele quer chegar ele vai conseguir cada vez dar um passo mais próximo na cultura de produto e chegar naquele modelo que a gente discutiu no episódio 1 que é ter um on-call inteligente aonde eu consigo ser muito rápido na detecção de qualquer problema e eu consigo criar uma cultura muito efetiva que funciona muito similar a um nativo digital a literatura das big techs que a gente acompanha e aí eu vou mudar aquele raciocínio que a gente começou no vídeo passado pessoas sendo apoiadas por software por software sendo apoiado pelas melhores pessoas e a partir daqui ele começa a fazer uma transição da observabilidade em primeiro lugar para o deploy first que é baseado em eliminar o famoso Toy que em português é a labuta aquele trabalho repetitivo que é aquele trabalho pesado então ele avança agora o nível de observabilidade para identificar todo o Toyo que existe em todas as jornadas então para fazer essa transição do modelo on-call tradicional para um modelo de squad adianta só dizer que isso é um squad você precisa construir a operação preparar a entrega e dar todas as ferramentas para a equipe agora realmente ser um squad e time que opera time que constrói é time que opera com base nisso o John apoiando o Joy começou a preparar o próprio N3 dado aquelas características que a empresa já possuía sem querer mudar muito rápido ou mudar a estrutura que já estava posta então o que é que o John começou a preparar para eliminar o Toyo do próprio vindo do próprio acionamento como é que eu não só eu aciono os especialistas aquele engenheiro que vai fazer um troubleshooting no primeiro momento mas o quanto ele está preparado o quanto ele conhece lembra da segunda parte do primeiro vídeo da parte do troubleshooting como é que eu estou instrumentando isso dado que eu construí um ambiente informativo eu consigo agora dar ferramentas para esse engenheiro ser muito rápido com apoio de SREs e especialistas que o John preparou eu consigo montar grupos de atuação que preparam o monitoramento do contexto cria todo o acionamento inteligente prepara as escalas configura as ferramentas e no momento de incidente eles são acionados muito rápidos fazendo sentido para aquele tipo de incidente e o troubleshooting a mais rápido ainda para o serviço voltar quase que instantâneo mesmo com jornada N1 e N2 já fazendo alguma tratativa mas tentar prever quando alguma coisa vai acontecer e sabendo que é impossível prever tudo e que incidentes acontecerão como é que eu resolvo ter o menor MTTR possível então isso tudo é observabilidade em primeiro lugar ainda já conectando com a operação que eu vou instrumentar preparar e construir o delivery que eu preciso então com matrizes inteligentes que a gente consegue acionar as equipes de forma ágil ele começa a dar um passo além agora eu consigo olhar o delivery como um todo na squad então aquele mesmo SRE que está apoiando as equipes já tem todo um grupo de operação e atuação ele agora começa a melhorar o troubleshooting conectar as jornadas dar propósito nos processos e ele vai preparar o delivery no delivery ele começa a construir junto com os devops os especialistas isso contando que sua empresa tem vários perfis e pessoas dedicadas ou com as pessoas do time dedicado àquele conhecimento aqui não necessariamente é cargo mas sim papel quem faz o papel de devops naquela equipe seja um cargo dedicado seja os próprios membros da equipe ou pessoas que vão ser treinadas para desempenhar aquele papel de conectar a todo aquele monitoramento todo aquele acionamento todas aquelas jornadas de operação com a jornada de delivery e preparar esse ambiente com pipelines com estrutura que façam sentido nessa construção de jornadas integradas na hora que eu tenho todas essas jornadas funcionando e eu vou fazendo aplicação por aplicação equipe por equipe mapeando criando ambiente informativo configurando as aplicações e preparando planos de confiabilidade ele começa a pavimentar a real construção de times de plataforma uma coisa que o Joe percebeu é que já tinha uma construção de time de plataforma na empresa ele chamou o Joe você conhece muito bem que essas coisas são feitas erradas o time de plataforma que existia e que estava sendo construído era aquele time com a velha antiga cultura de TI tradicional onde eu defino o que vai acontecer e as equipes são obrigadas a seguir ao invés daquele modelo habilitador que toda literatura moderna de times de plataforma defende e que as grandes big techs construíram que é aquele time habilitador deixa eu olhar a necessidade de entrega e de novos negócios e eu vou preparar building blocks eu vou preparar estruturas onde eu consigo entregar o máximo possível para as equipes se eu não conseguir entregar para todas as equipes eu pelo menos preparo estruturas para aquilo que tem mais alta disponibilidade requer mais alta disponibilidade e as equipes que tem essa necessidade utilizam a nossa estrutura e para as equipes que não requerem tanta preocupação a gente relaxa um pouco mais não vai ter acesso de segurança de dados etc pode utilizar a própria versão default e cada equipe pode usar a versão tradicional da própria cloud enfim eu tenho um modelo misto aqui que foi a preocupação do John olhar para esses times de plataforma e como é que eu vou transformar aquela cultura que já estava sendo construída num modelo habilitador a partir daí com o modelo habilitador eu começo a construir estruturas para servir o máximo possível de equipes que façam sentido terem aquela estrutura não necessariamente todas as equipes com o time de plataforma já com essa mudança cultural eu posso dedicar especialistas do time de plataforma para apoiar na própria experiência de desenvolvimento e começar a construir soluções customizadas de acordo com necessidades que vão surgindo de experimentação e lembre desde o começo o John queria o Joey no caso queria criar um modelo de upstream totalmente automatizado agora eu posso com toda essa mudança cultural apoiar esse time de plataforma começar a fornecer estratégias de feature toggle e outras estratégias onde eu consigo colocar experimentos em produção de forma mais rápida mas não com tanto rigor quanto um processo de downstream mas que eu consiga colocar junto de um determinado público um determinado cliente e coletar esses dados nesse desenvolvimento da experiência do próprio DevX esses times agora com essa nova abordagem começam a preparar com base naquele mapeamento naquele ambiente informativo os próprios ambientes não produtivos totalmente automatizados aquilo que eles nunca conseguiriam fazer no formato antigo agora eles começam a ter building blocks que fazem sentido eu não preciso ter a plataforma toda padronizada mas cada equipe vai construindo e retroalimentando o time de plataforma com pedaços que são reutilizáveis e são reaproveitados o John vai um pouco mais além a falta de documentação é clássica aqui na empresa então não necessariamente ele precisa ter pessoas dedicadas ao tech writing mas ele pode agora via uma cultura de inner source dentro do modelo em conjunto fazer uma integração no próprio modelo devvacs onde toda a documentação seja extraída principalmente agora com o DNA e aquilo vai alimentando uma base de conhecimento para todos os devs e vai construindo e ampliando o processo do modelo de jornada informativa de ambiente informativa que o John vem fazendo desde o começo e agora a gente começa a ter junto com a pipeline um modelo de construção do conhecimento que envolve a própria tecnologia dessa empresa e o modelo de produto quando a gente fala em engenharia o John chama o Joy e lembram de várias discussões e reclamações dos desenvolvedores em outras empresas sobre a péssima qualidade das histórias escritas e o que é que eles propõem e montam como extensão disso aquele QA que estava subutilizado fazendo testes manuais nunca conseguia construir a sua pipeline automatizada agora ele foi empoderado para não só escrever os testes automatizados mas ele é o owner das histórias de usuário dado que nunca foi bem escrito porque não é papel do PO não é responsabilidade dele ele não tinha apoio nem equipe necessária agora é o QA que recebe não só o ownership disso mas ele recebe todo o ferramental necessário para escrever boas histórias para refinar essas histórias junto com os devs junto com as pessoas de produto preparar toda a infraestrutura e de forma gradativa aumentando além da documentação a qualidade com testes de integração com testes de aceitação e todo o processo necessário que eles vão conquistando dessa forma ele consegue ampliar a pipeline de validação onde ele já está construindo ambientes não produtivos muito similares aos ambientes de produção colocando testes de carga fazendo calls engineer entre outras ações que antes era inviável e impossível aqui dentro da empresa até o momento que o John já tem maturidade suficiência as pessoas já tem conhecimento suficiente para alguns tracking teams fazendo a jornada de acessamento contínuo serem fixos e constantes porque eles já tem toda a técnica e esse é a origem de um time de prodops então o John já tem agora uma equipe dedicada para fazer o tracking team ou seja aquele time que faz o acessamento contínuo garante que no final de todo sprint que no final de toda entrega de toda interação aquela gemude que era totalmente manual ele vai sendo passado para um gemude de continuous delivery ao mesmo tempo que durante essa passagem todo esse rigor não vai baixando ele vai só aumentando em cada jornada a gente aumenta um pouco o grau de maturidade das capabilidades que fazem sentido com o momento da equipe naquela entrega para o momento do negócio e esse tracking team garante que todo esse mapeamento e toda essa informação seja sempre atualizada e aí junto desse tracking team você agora tem formatos de times de produto porque são times que constroem e operam mesmo trabalhando separados mesmo em outras diretorias mesmo em outras estratégias mas guiados pela entrega guiados por uma visão de como entregar excelência para o nosso cliente que é o que importa e todo esse material que eu estou apresentando aqui já está na literatura há muito tempo há pelo menos 15 anos que o conceito de DevOps depois de SRE vem sendo desenvolvido a gente tem N livros que falam sobre tudo isso mas toda a literatura geralmente ela é feita de nativos digitais ou quem fez uma transição muito grande lá atrás para novos nativos digitais e muitas vezes a gente perde esse conhecimento e o objetivo desses vídeos que eu extraí do curso e trouxe para todos acompanharem é para vocês entenderem que a abordagem do ProDop você pega toda aquela literatura não inventar nada mas criar uma forma cadenciada de como ajudar a companhia com o Joy responsável pela área de produtos com o apoio do John empoderado como um PRE a aplicar observabilidade em primeiro lugar para de forma diligente conseguir aumentar a maturidade em cada uma das capabilities em toda a jornada ao longo do tempo sempre aumentando um pouco ao invés de tentar mudar tudo conquistando e entregando valor mais rápido bom pessoal essas foram as duas partes sobre a observabilidade em primeiro lugar a terceira parte a continuação é no curso onde a gente aplica simula em laboratório como montar um plano de confiabilidade como preparar a observabilidade da companhia como um todo das dimensões do negócio as dimensões do produto entender o momento que momento é do negócio que momento é do produto e preparar esse plano e acompanhar sendo executando totalmente ou em partes ou em grupo ou contratando uma empresa não importa depois que você tem um plano muito bem construído baseado nos fatos no mapeamento no ambiente informativo que você já construiu esse plano ele está muito mais próximo de ser real do que um plano feito simplesmente pela ideia e vontade das pessoas mesmo e já aconteceu isso muito comigo quando o plano não é possível ele não sai só a trajetória de ter construído trouxe um esclarecimento para as pessoas das dificuldades e fragilidades que a empresa tem que as pessoas não percebiam o quanto precisavam de ajuda e de mudança ou de melhoria e aí eu posso criar um projeto e enfim pensar numa abordagem de sair do outro lado agora com mais eficiência bom siga um canal ainda vai ter muito material aqui do curso de Prodops tanto auxiliar como oficial do curso que é extraído e trazido aqui para a comunidade então até a próxima